Iba! Do la si ja! Quero Isaú! Isaú! Que? Bora! Bora pra onde? Escolhi, cara! Bora, vacilão! Me escolheu? Vem, cara! De primeira? Por que, animal? Por que eu quis! Mas eu não sei jogar bola, mano! Aqui é o Nintendo Night de futebol! Aqui, ó! Ai, caralho! Eu não sei jogar, não, cara! As pessoas nunca me escolhem de primeira! Na verdade, eu não escolho nem de última! Eu fico aqui, as pessoas não me escolhem, eu fico... Eu vou pra próxima! Você vai pra eu jogar com menos um do que me botar no time! Para os palhaçados, vacilão! Vem logo, vai lá! Caralho, maluco! Cara, eu não vou jogar num time onde eu esteja! Eu não vou mesmo! Por quê? Porque senão a gente vai perder e eu não sei lidar com a derrota! Eu fico depois pensando e fico mal em casa! Você tá falando que eu jogo mal, é isso? Não, eu tô falando que eu não sei jogar bola! Eu não entendo nada de futebol! Cara, eu sou gordo! Gordo no futebol é fake! Eu faço é o churrasco depois! Mas na hora a gente finge que joga, entendeu? Para de viadagem, porra! Entra logo aí! Porra, que viadagem, cara! Pelo amor de Deus, para de criar casa! Mas escolhe o Leonardo aqui, ó! Cara, o Leonardo é bola pra caramba! Magrim! Na verdade, o Leonardo é até demais! Mas porra, o Leonardo é sinistro, porra! Cara, se eu quisesse o Leonardo, eu tinha escolhido o Leonardo! Para com isso, cara! Escolhi você! Eu escolhi você! Mas eu sei jogar bola! Mas eu escolhi você! Na moral, na moral, pera aí! Pelo amor de Deus, cara! Vamos escolher lá o que é que vai jogar aqui! Geral quer jogar! Pô, pelo amor de Deus! Vamos ficar de DR aí, porra! Geral, não é não, porra! Ô, Alan! Tá de boa, Alan! Ele já escolheu o Leonardo! Não, eu escolhi você! Você escolheu o Leonardo! Você escolheu o Leonardo! Você escolheu o Leonardo! Você escolheu o Leonardo! Para, para, para! Ô, 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 ô! Pô! Na moral, se o cara não quer jogar no teu time, não joga, pô! Escolhe outro, merda! Caraca! Deixa só tu me chamar pra comer pizza contigo, ô vacilão! Ah, maluco, já vai levar pro pessoal agora! Não tô levando pro pessoal, não! Tá levando pro pessoal, sim! Não tô, não! Eu? Eu? Eu não! Eu conheço você! Para, 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 para! Ah, meu irmão, pelo amor de Deus! Vamos ficar de pablice nessa merda! Vamos ficar de pablice! Vamos ficar discutindo agora direto! Pelo amor de Deus, caraca! Escolhe a porra do teu jogador logo e vambora jogar, pô! Sol de meio-dia aí já! A galera é cheia de fome aí, né não? É! Caralho! Caraca! 12 e meia! Vem, Léo! Ah, até que enfim, pô! Valeu, hein! Quero Isaú! Ah, não é possível! Porra, você não entendeu o que eu falei com ele, mano? Ramiela! Ih! Tchau, tchau, tchau!